Boa noite. Operação da Polícia Civil resulta na prisão de sete pessoas em Ijuí. Preso o assassino de funcionário público. Desfile de 7 de setembro. Notícias de esporte e mais agora no Jornal das Seis. Chegou na tarde de quarta-feira trazido de Barcelos, no Amazonas, onde foi preso dia 16 de agosto, Jefferson Luiz Martins da Silva, de 25 anos, conhecido por Jefinho. Ele é suspeito, confesso, de ter assassinado Jorge Luiz Furnaleto, de 58 anos. Crime ocorrido no último dia 25 de abril, no centro de Ijuí. As averiguações estavam sendo realizadas desde a data do crime. O delegado Maurício Posselti salienta as dificuldades que foram encontradas devido à falta de informação para assim chegar ao paradeiro do vendedor ambulante, Jefferson Martins da Silva. O meliante que confessou o crime estava preso desde o dia 16 de agosto, na cidade de Barcelos, estado do Amazonas. A dificuldade já se apresentava de plano e as informações que tínhamos eram muito poucas. Eu diria que tínhamos quase nada. Trabalhamos naquela noite até quase de manhã. Todos os policiais envolvidos, todos empenhados. Fomos para casa no outro dia com muitas linhas de investigação. Várias hipóteses nos chegaram. E na sexta, na quinta e na sexta, todos os policiais se exigiam envolvidos nisso, checando as informações. Como falei na época, nenhuma linha de investigação foi descartada. Pois, em princípio, não se sabia a motivação do delito e muito menos quem havia cometido. Então, iniciamos checando todas as informações. Não descartamos nenhuma hipótese. E a partir de alguns dias de investigação, afunilamos. Então, a equipe foi reduzida. Eu, o delegado da 1ª DP, titular, responsável pelo inquérito. O inspetor Márcio Dio e a escrivã Karine. Passamos a trabalhar de forma incessante, durante três meses. Três meses e vinte dias. Tocando os demais inquéritos, mas principalmente esse. Foram feitas 74, foram inquiridas 74 pessoas. Foram realizadas 104 oitivas com reinquirições. Foram cumpridos 12 mandatos de busca e apreensão. O delegado Maurício explica os passos do suspeito até a apreensão, ressaltando o processo de interrogatório. E o desafio de encontrá-lo. Pois, sabíamos que um dia após o crime, o nosso principal suspeito havia saído da cidade. Com sua motocicleta, a mesma utilizada no dia do crime, viajou até Canoas, sem carteira, com a arma na cintura. De lá, viajou para Minas Gerais. De Minas Gerais viajou para Teresina, no Piauí. De Teresina, no Piauí, viajou para o Ceará. Parambu, cidade natal. De Parambu, retornou para Minas Gerais. De Minas Gerais foi para Manaus. E de Manaus foi para Barcelos. Cidade até então que nem sabia que existia. Eu nem sabia que existia. Pesquisando no mapa, no Google, descobrimos que dista mais ou menos 500 quilômetros de Manaus em linha reta. Acesso somente por avião, duas vezes por semana, ou de barco. 36 horas de barco. E então, por informações, de vigências, e como coroamento da investigação, a partir da instrução direta da primeira DP de Juiz, este rapaz foi preso em Barcelos no dia 16 de agosto. Cumprida a prisão temporária, aguardou em Barcelos até na quarta passada. O delegado descreve o momento da prisão enfatizando a certeza do assassino na impunidade. O que ele mesmo nos disse, ele pensou que nunca seria encontrado lá. Ele foi para lá para se esconder e que nunca fosse encontrado. Então ele estava de boa lá. Ele estava de sangue doce. Ele estava trabalhando lá, vendendo de forma ambulante, como ele fazia aqui. E foi detido em casa, na casa do rapaz, do rapaz, do patrão dele, para que ele trabalhava lá. Questionado sobre os motivos que o levaram a cometer o homicídio, o acusado salientou que a rixa entre ele e a vítima foi causada devido ao som alto em um bar próximo à residência de Furnaleto. A motivação do crime foi essa, o barulho. E ele conhecia a vítima de vista ali, porque ele estava ali, né? E até já que você tocou nesse assunto, eu quero dizer somente um comentário rápido do que circulou nas redes sociais e algumas rádios a respeito dos mandatos de busca que foram cumpridos logo após o crime. A suspeita era que teria sido um cearense. Suspeita que se confirmou. Hoje, um cearense, o Jefferson Cearense, nascido em Parambu, no Ceará, confessou a autoria do delito. Mas descobrimos que em Juiz existem mais de 30, 40, 50 cenas. E a suspeita era que nós não tínhamos um nome específico. Então, o cumprimento dos mandatos não se trata de qualquer discriminação. Chegaram a falar em xenofobia. Em hipótese alguma, nós estávamos de forma muito técnica, profissional, como sempre trabalhamos, investigando o crime. Quem quer que tivesse algum envolvimento foi investigado, foi ouvido. E os mandatos foram cumpridos na casa dos cearense porque a suspeita inicial era essa, mas não tem nada a ver com um grupo de pessoas. Aliás, existem muitos cearense trabalhadores. A maioria deles é trabalhador, cumpridor dos seus deveres, colaboraram. Alguns não colaboraram. A dificuldade que a gente teve foi muito grande porque eles não falavam. Eles eram muito fechados em termos de falar sobre o crime, sobre o que eles sabiam do delito. Então, essa foi uma outra dificuldade. As informações que a gente recebeu de algumas pessoas ligadas a eles, de outras comunidades, foram de suma importância, o que a gente agradece. E como já falamos em outras oportunidades, a gente quer ratificar de novo. A comunidade tem que nos ver como aquela pessoa aliada para esclarecer o delito. Se está com medo, se não quer revelar a identidade, nós não vamos revelar a identidade. A gente precisa da informação. Às vezes é aquela informação que está faltando para fechar a engrenagem. E se essa informação não vem, infelizmente, às vezes, o resultado não é o mesmo. Um crime que chocou todos os munícipes. Para Maurício, o indivíduo possui uma personalidade fria. Além disso, responde por outros processos. Ele revela uma personalidade, assim, fria, diferente. Em termos de ocorrência policial, ele responde um processo por arma raspada em Cachoeirinha e suspeita de uma tentativa de homicídio em Cachoeirinha também. É o que nós temos. Fora um TCzinho aí de entregar a veículo, a pessoa no habilitado de uma motocicleta, que ele teria vendido. A arma do crime não foi encontrada e o meliante contou à polícia ter adquirido a mesma na cidade de São Luís Gonzaga. Jefferson Martins da Silva foi encaminhado à penitenciária modulada de Juí. Operação contra a quadrilha de tráfico resulta em sete prisões esta semana em Juí. Outros três já haviam sido presos durante a investigação. A polícia acredita que o chefe do grupo comandava o tráfico de dentro do presídio. A ação tem por objetivo o combate ao tráfico de drogas e cumpriu nove mandatos de busca e apreensão e oito de prisão expedido pela justiça no bairro Assis Brasil, em Juí. Segundo o delegado Oliveira, a investigação iniciou em julho com a apreensão de um quilo de crack em Cruzalta e meio quilo em Santo Ângelo. O tráfico era comandado por um detento da modulada de Juí. A operação se chama Manda Chuva. As investigações iniciaram em julho deste ano, ou seja, há dois meses a Polícia Civil vem trabalhando em cima desse caso, em razão de que um apenado, um preso que está recolhido na penitenciária modulada de Juí, de lá de dentro, continuava comandando o tráfico de drogas. Então, a partir daquele momento, nós representamos por algumas medidas judiciais que nos possibilitaram, em julho, apreender um quilo de crack na cidade de Cruzalta. Em agosto, meio quilo de crack na cidade de Santo Ângelo. Então, só ali já tivemos dois presos em flagrante. Até o momento, até aquele momento, as investigações de Juí não tinham vindo à tona. Estão vindo à tona no dia de hoje. E em razão da materialidade dos crimes, comprovada a autoria, nós representamos por diversas prisões e mandados de busca e apreensão. Então, foram um total de 17 mandados judiciais, sendo oito prisões preventivas e nove busca e apreensão. Além dessas oito prisões preventivas, que foram cumpridas no dia de hoje, mais duas pessoas foram presas em flagrantes, em razão de estar na posse de drogas para consumo, com significativa quantidade. Então, o total da operação resulta em dez presos. Além dessas apreensões de drogas, as de julho, agosto, e agosto do dia de hoje, foram apreendidos um veículo, uma significativa quantia em dinheiro e diversos objetos que, supostamente, têm origem lícita, em razão do tráfico de drogas. E um detalhe que é importante se chamar a atenção, principalmente, a partir de um dado que foi divulgado ontem por toda a imprensa nacional, de que o Brasil é o segundo colocado em termos de número de usuários no mundo. Ou seja, o Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína e seus derivados no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Nessa operação de hoje, seis pessoas de uma mesma família foram presas. Algumas delas, o chefe dessa família, que comandava o tráfico de drogas da penitenciária modulada, já estava recolhida, mas seis pessoas foram presas. E, através de investigações anteriores, que já vinham sendo realizadas, como é de conhecimento de toda a imprensa de Juiz, investigações anteriores coordenadas pela segunda delegacia de polícia de Juiz, quatro pessoas dessa mesma família já haviam sido presas. Ou seja, com essa operação de hoje, uma nova operação, um segundo momento, podemos dizer que dez pessoas de uma mesma família estão presas aqui no município de Juiz. Pessoas dessas que traficavam, atuavam em nosso município na venda ilícita da droga. Com os presos, a polícia prendeu cerca de 100 gramas de maconha, 61 de cocaína e 182 de crack, além de R$ 1.110 em notas pequenas e um veículo. Os indivíduos foram encaminhados à delegacia de polícia de pronto atendimento de Juiz. Após os trâmites legais, serão conduzidos ao sistema prisional. Legenda Adriana Zanotto